Fala galera! Passando aqui para dar mais uma dica para vocês sobre declaração de renda. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês como declarar os dependentes em comum. Então, por exemplo, o pai e a mãe, qual dos dois vai declarar o seu filho na sua declaração? Quero que vocês entendam o seguinte, cada declarante pode deduzir os valores relativos a qualquer dos dependentes comuns, desde que nenhum deles conste simultaneamente na declaração do outro declarante. Isso quer dizer o que, pessoal? Que ou o pai ou a mãe, eles vão ter que escolher qual deles vai ter que informar o filho como dependente. Não pode constar o filho como dependente nas duas declarações, porque se constar nas duas declarações, isso é caracterizado como sonegação de imposto, uma manobra utilizada para você pagar menos imposto. Tá bom? Então fiquem espertos com isso. Um grande abraço e até a próxima!